Aninha e mamãe numa história pela floresta era um lindo dia ensolarado e uma família de gatinhos estava passeando pela floresta eles queriam tanto entrar na casa para morar com seus humanos mas nenhum humano havia por lá somente aquele que era o fazendeiro mas ele só sabia explorar os gatinhos batiam na porta e tentavam encontrar mas ninguém abria essa porta por lá eles ficavam esperando até deitavam cansados de repente eles avistaram um humano vamos pedir carinho não ele só quer o nosso servicinho o bebê a bebê julinha estava precisando de uma aranha a mamãe lola a mamãe lola e o papai Max avistaram uma maçã e uma aranha mas eles tinham que dar o que o bebê pedia senão o bebê não se desenvolvia eles correram com toda velocidade como pais protetores que eram mataram o bichinho com várias patadinhas e a bebê feliz ficou em ganhar a sua comidinha a mamãe era tão boa mamãezinha que passeava pela floresta com a comida na boca e o seu bebê não ia comer a mamãe egoísta resolveu comer tudinho e o bebê ficou só na vontade achou mais uma maçã e quem comeu foi o papai e então eles resolveram exploraram explorar a fazenda ver o que eles podiam encontrar por lá será que tinham outros amiguinhos tinham outros gatinhos mas antes era preciso tomar uma aguinha senão o corpinho vai ficar tristinho durante esse passeio muitas missões lhe foram dadas eles encontraram vários bichinhos e alguns estavam pedindo um amiguinho mas na verdade não era amiguinho não era só uma exploração eles queriam era pedir coisas para os pobres gatinhos eles tinham que fazer vários servicinhos passaram por uma plantação de abóbora mas ninguém podia comer ela ou não então viram uma cabra no chão a cabra já lhe pediu algumas coisas ela queria um cogumelo muito preguiçosa que era o ratinho aceitou o gatinho aceitou o desafio vamos procurar um cogumelo e nós vamos receber um prêmiozinho quem sabe um maninho a gente pegava moedinho a gente pegava moedinha enquanto ia pela floresta olhava tudo que tinha e enchia nossa pancinha a bebê de novo pedia aranha aranha mamãezinha mas a mamãe ficava quase louca tinha que pegar aranha muito louca tava mamãe tinha que pegar aranha pausa história aí é a gente gente pausando a história rapidinho já deixa o seu like se você quer mais historinhas assim coloca aqui no comentário historinha dos gatos mas essa foi a primeira então mas tem que saber se eles estão gostando ou não vamos continuar vamos pode continuar pode continuar aí mamis a história a mamãe lola pegou mais uma aranha porque o seu bebezinho estava pedindo e ela esqueceu tudinho a cabra tinha pedido um cogumelinho ó meu deus ó não eu tenho que cumprir a minha missão nossa até rima a mamãe a mamãe é maravilhosa e achou um cogumelinho ele está do outro ladinho do ladinho da casinha a mamãe corre com toda a velocidade pois ela quer cumprir a sua missão ela não deixa ninguém na mão a cabra vai dizer muito obrigada e vai dar um leite para comer com pão só falar para comer com pão não para comer com óleo óleo não tem não fala de bolacha ninha tá bom e de novo gatinho começa a pedir coisa a mamãe nunca pensa nela mesma o papai não cumpre nenhuma missão ai essa família essa não o gatinho só quer aranha acho que ele quer limpar a fazenda isso deve ser um problema encontrei mais uma aranha perto do celeiro meu deus que marmeleiro tô matando uma aranha e cumprime a missãozinha o que o jogo quer que a mamãe faça o gatinho agora que é o cogumelinho pois ele quer ser um bichinho muito saudávelzinho isso não é saudável porque tá matando o aranha é ele não é vegetariano porque ele come umas carninhas uma carninha de bichinho dessa fazendinha nós queremos muito abrir a porta essa porta da casinha quem sabe tem uma amiguinha lá dentro para nós vamos insistir quem sabe uma hora esse jogo atualiza e a gente ganha mais amiguinhos nós queríamos na verdade um humaninho para cuidar desses gatinhos o gato alienígena ele é o mais forte e potente todos os inimigos correm dessa gente ele pega moedinhas vai pegando pela floresta cumprindo suas missões sem modesta ele come uma maçãzinha fica cheio de vitamina assim ele pode dar mais umas corridinhas não encontramos ainda o seu amiguinho porquinho ele era tão queridinho tem alguns coelhinhos será que tá na hora da páscoa acho que não ele vai fugir de nós que ele não quer ser nosso amigo não ele está nos observando e começou a fugir rapidinho que pena amiguinho nós somos tão bonzinhos nossa bonzinhos que mata o coelho né eu não mato coelho não eu só quero um amigão vou dar um beijo nele e acabo mordendo ele primeiro minha patinha é muito forte mata todos de repente eu quero uma gente para cuidar sempre da gente apareceu mais uma aranha um guaxinim e um coelho meu Deus o que vou fazer primeiro e já estou no nível 40 e estou chegando ao que estava antes antes de perder o jogo estava salvo mas a mamãe que fez bobagem a Aninha ficou sem nada começou tudo de novo porque a gente ama esse jogo e não tinha mais o que fazer daí a mamãe tinha que reiniciar e agora a gente faz de novo muitas missões de novo a gente mata um ratinho porque ele não é nosso amiguinho ele é tão fedidinho mesmo assim a gente come porque precisa encher a pança se não a gente morre morre pelo caminho sem energia e sem aguinha não conseguimos passear não enxergamos ninguém nem cumprimos nossas missões precisamos de lã de novelo lã em novelo o que vamos achar primeiro é tão difícil essa missão a gente não come nenhum pão se você gosta da Aninha e do Pepe corre ali no canal e vai se inscrever deixa o seu like bem lindinho e a gente dá um coraçãozinho se você coloca um comentarinho a mamãe é muito querida a Aninha é maravilhosa e todos nós amamos vocês no nosso canal vocês brilham o nosso dia não é Dona Aninha? sim! se você gostou desse vídeo deixa ali seu like e corre para ver a playlist conta aquele que você gosta mais voltamos no próximo vídeo com história se você quiser mais beijos tchau 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 tchau